Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá senhoras e senhores, tranquilo no esquilo? Como vocês estão? Beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um videozito. E hoje vamos falar dos jogos que faleceram, simplesmente esses jogos morreram. Não, não são jogos que estão aí morrendo, são jogos que faleceram mesmo, perda total, sabe? Aquele jogo que você sente saudade, você quer jogar ali o original principalmente e não rola mais. Simplesmente porque o jogo não existe e não tem meios de jogá-los. E aí a gente fica órfão de alguns joguinhos, sente aquela dor simplesmente pela nostalgia de alguns deles. Então vamos apelar um pouco para a nostalgia aqui, sofrimento e lembrar de jogos aí que são bons ou interessantes que a gente jogou. E que hoje é impossível jogar, eles já estão mortos, mortinhos de la Silva. Então vamos falar deles aqui. Antes de a gente começar, me sigam no Instagram, o link está aí na descrição lá para rolar os sorteios de final de ano. Então não esqueçam, me sigam lá rapidinho e vambora para o nosso vídeo. Ah, se inscreve no canal também, agora vambora. Vamos começar com aquela nostalgia máxima aqui e deliciosa que era a Grand Chase. Talvez um dos jogos online mais jogados, pelo menos aqui no Brasil, lá para o ano de 2007, 2008, 2009. Acho que foi quando ele deu mais aquela estourada. Se você aí nunca jogou a Grand Chase, você pelo menos já ouviu falar na sua vida que era um jogo ali de luta, de plataforma, mas que também era focado ali em missões. Então você não jogava só player versus player como um jogo de luta e tinha missões aí. Era um jogo bem grandioso para a sua época, principalmente por ter personagens bem legais, interessantes e sempre estar lançando personagens novos, classes. Era um jogo que tinha bastante conteúdo, cara. Um dos jogos também mais hackeados da história, mas que, por incrível que pareça, esse jogo, por mais que tinha muito hacke, a galera não desistia de jogar isso aqui. A galera gostava. E, sério, o jogo tinha hacke de conseguir dinheiro que você pagava do jogo, dinheiro vivo. Você conseguia hacke de cash, era esse nível mesmo. Mas um jogo muito bom para a sua época. Porém, lá em 2015, né, simplesmente anunciaram o fechamento dos servidores. O motivo real não se sabe, mas a COG, que era responsável aí, queria simplesmente fechar o jogo e os servidores e decidiu fazer isso e o Brasil foi afetado. Por mais que a Level Up, que distribuía esse jogo aqui no Brasil, quisesse comprar o direito de Grand Chase para continuar atualizando e mantendo o jogo, cá entre nós, né, não sei se eles têm nenhuma capacidade boa para isso, mas eles queriam manter o jogo vivo porque tinha muitos jogadores. Mas não deu certo, a COG não queria vender os direitos e simplesmente falou chora e fecha isso aí. E hoje aí, se você for ver, existem vídeos aí da galera se despedindo ali naquele lobby que tinha do Grand Chase vendo o servidor fechar no seu último dia. É uma das coisas mais tristes da minha vida, mano. Não adianta, nem Titanic, velho, consegue bater a tristeza que é ver o servidor de Grand Chase sendo fechado depois de anos jogando isso aqui. E hoje, infelizmente, você não consegue jogá-lo mais. E lembrando que nesse vídeo aqui a gente está falando de métodos legais. Claro, existem servidores piratas desse jogo, porém, eu particularmente joguei poucos e eu falo que não é a mesma coisa, visto que, como são vários servidores piratas, eles dividem o público e é um jogo que precisa muito ter jogadores. Não é um jogo que você consegue jogar 100% solo, como alguns MMOs. Ele precisa de uma equipe. E servidores piratas acabam ficando vazios, não é a mesma coisa, infelizmente. E não tem aquele número de players absurdos, infelizmente, também. Aí, o jogo simplesmente está mortinho da Silva e não devem voltar, porque fizeram o Mobile e hoje a COG está criando ali o outro jogo deles, que é o Kurt Spell, muitos até falam que é o sucessor espiritual. Então, infelizmente, passou a era desse jogo. Um jogo, um MMO, que estava à frente do seu tempo e que eu acho que não merecia ter sido fechado foi o City of Heroes, cara. E esse jogo, ele era simplesmente, tipo, ele tem coisas que é melhor até que muitos jogos hoje em dia. Principalmente a sua customização. Era um jogo focado no universo de heróis, vilões. Você podia criar, mano, seu herói, seu vilão. E o legal é que era o nível de detalhe, de customização desses heróis, cara. Era algo simplesmente fabuloso. Era algo difícil, muito difícil, realmente, a não ser que você fizesse cosplay, encontrar gente parecida com você. Dava para você realmente fazer o seu próprio herói. Além de ter uma gama incrível de moldar o seu personagem com poderes, o que ele viria a ser, cara. Era maravilhoso. Maravilhoso. Esse jogo lançava expansões e expansões aí também que agregavam muito para o jogo. Eram expansões realmente boas. Principalmente o City of Villains. A expansão dos vilões. Que você podia ser vilão. Aí você podia escolher ser herói. Você podia trocar. Agora eu não quero mais ser vilão. Agora eu quero ser herói. Era um MMO que dava uma baita liberdade para o jogador, cara. Esse jogo aí realmente ficou à frente ao seu tempo. Ele foi fechado, infelizmente. E recentemente aí tentaram subir um privado, um servidor piratinha dele, que eu não sei como é que tá. Mas o original já é injogável. E não se sabe exatamente o motivo que City of Heroes foi fechado. Alguns dizem que a desenvolvedora queria focar no desenvolvimento de Guild Wars 2. E aí, né, simplesmente realocaram as equipes e decidiram fechar esse servidor. Não sei a questão de lucro dele, se era viável ou não. Mas que é um jogo que está em nossos corações. Pelo menos no coração da galera que jogou. É um jogão bem completasso. E embora os MMOs já não estejam mais no seu tempo de ouro, ele bate ainda de frente até MMOs que lançam atuais, cara. É incrível. Titi, ou Silent Hills. Esse jogo aí que ia vir pelo Kojimão, né, com a Konami. E, primeiro, antes de mais nada, Konami, eu te odeio. Eu só queria deixar essa mensagem aqui, que é sempre bom falar que a gente odeia Konami. É algo que... Acho que lava a alma, sabe? Só faz besteira. Enfim, é esse jogo aí, né? Ia sair com parceria com Kojima Production. Era um jogo de terror, primeira pessoa. E esse jogo, na verdade, ele não saiu completo. Ele teve a sua demonstração, né? Que foi um baita de um sucesso, inclusive, essa demonstração. Era assustadora para um caramba, velho. Tinha... Foi até louco ali na pia do banheiro. Era muito louco isso aqui, velho. E era tudo que tinha para ser um jogo muito bom, né? Tanto que muito ali das coisas que esse jogo viria a ser, para mim, foi levado para os conceitos de Death Stranding depois. Mas não vem ao caso. Esse jogo era legal e interessante. Só que, né? Depois ali que o jogo foi cancelado, tiraram a demonstração dele da Store. Então, ninguém mais conseguia jogar isso aí. A não ser a galera que já tinha ele baixado e não deletou a demo. E, cara, era uma misteria meio louca por esse jogo. Por um jogo não. Por uma demo, né? De um jogo que, até um tempo atrás, dava para encontrar PS4s aí, custando 4, 5 mil reais. Simplesmente porque tinha essa demonstração instalada nos seus HDs. É muito, muito bizarro. Dizem que existem métodos de você instalar isso aí no PS4, mas requer conhecimentos e não é indicado. Então, deve ser algo não muito simples de se fazer. Eu não sei se isso pode até estragar o videogame. E não é uma demonstração barra jogo, sei lá, que não é mais acessível para ninguém, cara, praticamente. Aí você fica expondo o dedo. Apesar que o Kojima revelou que quer fazer um jogo de terror aí, né? Então, pode ser que venha algo parecido com isso daí, só que agora é jogável, né? E o nome eu te odeio, só para não perder o costume. Dragon Ball Online. Há quem diga que esse jogo meio que foi um projeto para virar o Dragon Ball Xenoverse. Xenoverse, que mistura ali um pouco de online, mas não é um MMO mesmo como Dragon Ball Online era, né? Você podia, assim como Xenoverse, customizar, né? Criar o seu personagem a sua maneira, um saiadinha. O que você quisesse criar, né? E aí você jogava num mundo aberto ali, online, com outros jogadores, massivamente, né? Era bem um MMO mesmo com Dragon Ball, né? Só que esse jogo aí, eu não sei qual que é a sacada desses desenvolvedores. Às vezes eu fico bolado. Porque, cara, desenvolveram o jogo apenas para a bagaça do Japão e para a Coreia, velho. E eles esquecem que tem muito fã de Dragon Ball no Ocidente. Era capaz do Brasil carregar esse servidor aí de tanto jogador. Porque, cara, o que eu via de gente tentando jogar esse jogo na época, baixando o patch inglês, porque o jogo era todo coreano, para jogar no servidor da Coreia, era uma loucura que a galera fazia e realmente queria jogar o jogo. Mas a produtora não achou viável. E depois de um tempo, simplesmente aí o jogo ficou esquecido, os servidores foram fechados e hoje já não é possível jogar mais também por meios legais, né? Tem um servidorzinho aí que estão falando que é piratinha, mas eu vejo muita reclamação de gente que não consegue jogar, constantemente está offline, vários problemas, né? Visto que não é nada oficial e nem tem um orçamento para manter um servidor, etc. Então é um jogo que morreu, faleceu e pelo menos ele teve os inoversos ali que deu uma mata-vontade nos fãs que queriam o MMO de Dragon Ball, né? Mas que não é a mesma coisa que esse aqui online. Era legal, interessante, promissor. Fez um baita alvoroço na época e foi esquecido, total. Para finalizar nossa lista, temos uma menção honrosa aqui porque é um jogo que é jogável, porém o seu online já não é mais, que é o Demon's Souls. Foi anunciado aí, meio que recentemente até, que os servidores desse jogo simplesmente estariam fechados e não acessíveis mais para o público, né? E o que isso impacta? Que simplesmente você não pode invadir mundos, você não pode co-opar com as outras pessoas, você não pode pedir para aquele seu amiguinho passar aquele item especial para platinar porque esse item era difícil para caramba de conseguir. É, Demon's Souls já não é mais jogável online, então você não pode fazer muitas das coisas legais que tem online e as mecânicas em si do jogo, como o online impacta ele, que eu não vou entrar em grandíssimos detalhes aqui. Então é um jogo que, infelizmente, não tem mais servidores para você jogar com outras pessoas, mas ele está na menção honrosa justamente por isso, porque é um online, mas o jogo está latinindo para você jogar se você tiver um PS3 ou um computador com processador bom para poder rodar isso em Full HD no emulador. E das vezes esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não se esqueça, contribui com aquele like, se inscreve aí no canal se você cai de paraquedas, não é inscrito, é nóis, não se esqueça de me seguir no Instagram, grande beijo no popô, abraços e fui!